Se a sua banca trouxer a seguinte afirmativa, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Se a sua banca trouxer apenas isso aqui no item, está errado. Não é tortura. Esse tipo penal do inciso 1 deve ser conjugado obrigatoriamente com a linha ABC. Aliás, A ou B ou C. Se não trouxer o fim específico, não é tortura. É qualquer outro tipo penal. Portanto, é necessário que haja o dólar específico. A ausência do dólar específico descaracteriza a tortura, podendo configurar outro crime, mas não esse.